Oiê, tudo bom? A gente foi lá em Olambra, a cidade das flores. Foi um passeio maravilhoso, eu vi o museu lá. E, gente, é muito encantador, então eu vou mostrar pra vocês tudo desse dia. Chega de enrolação e bora acompanhar o meu dia. Bom, assim como na primeira viagem, eu saí de manhã. Pra nós podermos ir, porque a viagem era bem longa. Era de mais ou menos umas 3 horas por aí de trânsito. Pra gente chegar até Olambra. Depois de muitas horas a gente chegou. Enfrentamos uma fila pra poder passar, mas até que entramos ladrento e deu tudo certo. E já de cara a gente vê esses cenários maravilhosos. Olha esses telefones. Enfim, gente, é muito legal. Cada parte, assim, você fica surpresa, sabe? Porque é muito legal, vale muito a pena. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Então pessoal, nessa parte são divididos por temas e cada tema tem flores variadas, mas tipo, referentes àquele tema. Enfim, eu acho que não dá pra entender muito bem, mas é muito legal, gente. Essa área que eu cheguei é uma parte mais sobre animais, mas todos mini. Lá tinham vários animais, mas todos animais mini-animais, como eu posso dizer. Mas é muito fofo, muito legal, gente. Muito bonitinho. Nessa parte do parque, às quatro e meia da tarde, acontecem a chuva de pétalas, no caso, que é nessa parte aí. Mas a gente não ficou, então depois a gente já foi direto pro museu de Olambra. Gente, essa é a minha parte favorita. É muito linda essa parte. Sério, eu adorei. Essa eu acho que é a melhor parte aí de Olambra que eu fui. Música 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 Gente, olha isso aqui. É uma máquina de costura para sacos de estopa. Origem da Holanda dos anos 50. Mas é perfeito, gente. Olha que maravilhoso. Música E esses eram sacos que eles costuravam muito perfeito. Tipo, esse museu é perfeito. Música 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 Isso daqui são carroças, ó, tipo charrete. Tem essa. Tem essa aqui. Ó, temos fotos. Aqui Temos essa daqui Segunda Imigrantes Olha Essa aqui com os imigrantes Temos aquela Esse tratorzinho, gente Mas esse daqui não Olha esse daqui Vou mostrar aqui pra vocês Um pilantinho, um modelo Tá Olha, 1958 Vou mostrar pra vocês Italiano ainda, tá Olha esse aqui 1948 Estados Unidos Muito chique, muito chique A oficina da fazenda Dá um oi, Catlin, pro meu vlog Aqui são ferramentas que eles utilizavam na oficina Olha as medidas de energia ali em cima Isso aqui não sei o que é As ferramentas Muito chique, gente A gente passou aqui por Drento Era aqui Que é a Casa dos Pioneiros É a cópia exata de 1949 Já descobri o que é aqui O lugar onde vende geleias De flores Uma roupa dessa pra mim Olha que lindo esse vestido Tenho que fazer uma roupa Assim É que é sobre Olha os famosos sapatos Olha, dá pode calçar Isso aqui são os famosos sapatos Olha, aqui são alguns artistas holandeses E temos Van Gogh Gente, olha isso Que perfeito Olha, aqui são algumas arquiteturas Enfim, aqui é mais tipo Uma exposição em cima Olha, aqui é mais tipo Olha, aqui são as primeiras carteiras De São Paulo Da escola Os purificadores Costal Da época Isso aqui é torradeira de café Eu já cheguei a ver uma O moedor de café O espremedor de óleo De soja e amendoim E debulhador de milho Olha Gente É muito incrível Gente, olha as malas Eu já estou com essa É tudo isso Eu já estou com essa Olha só Muito obrigada Muito obrigada Obrigada De 1952 A gente tá saindo agora do museu e gente, que coisa incrível Tipo assim, a gente vê a história dali É tipo muito, muito incrível Aqui atrás tem uma área de lazer Mas assim, eu achei muito legal Porque o museu mostra, tipo, objetos daquela época Mostra tudo e é tão incrível E Catelyn, o que você achou do museu? Maravilhoso Agora são meio dia e meio E a gente vai pro shopping das flores que tem aqui Porque a Catelyn quer comprar umas mudas e tal Então a gente vai lá Cara, o mais legal é que parece uma cidade Que tipo, leve a isa monoporado Que tipo, leve a isa monoporado Estou apaixonada por isso 16,90 coisa masculina O paraíso das plantas Olha esses cactos gente, a gente fica perdido, chegou a minha parte favorita do zuculenta A gata vindo com mais flores, essas flores que é de em quantos reais gastaram? Olha Vamos para a saída Saímos Ela felizona com as plantas Pessoal, agora são 10 horas da noite E eu acabei de chegar em casa Foi uma experiência incrível Muito lindo, sério O Lambra é maravilhoso Cada parte de lá Eu fiquei Encantada gente, sério Muito bom Vou mostrar aqui para vocês Este daqui é o cactuzinho que eu comprei Eu paguei 3 reais nele E eu achei muito bonitinho Tinha diversas flores lá como eu mostrei para vocês Mas eu comprei esse daqui que eu achei muito bonitinho Só que bonitinho aqui Seu dia seja maravilhoso Seu dia seja maravilhoso Muito bonitinho Eu também peguei algumas coisinhas Tipo, eu peguei esse daqui que eu achei muito bonito Porque dá para fazer colagens com ele Eu gosto sempre de pegar assim para mim fazer arte Com esses papéis para me guardar de lembrança E aí E aí